Vamos falar sobre a limpeza urbana na capital. Veja bem, uma decisão, aliás, está aqui comigo. Uma decisão do Tribunal de Justiça, está aqui Júnior Guedes, por favor, trechos, né? Aqui é o histórico do processo, como o histórico anda na justiça. Isso é de fácil acesso para quem quiser ter aí o interesse na internet. Bom, volte aí, meu filho, por favor, vá, volte aí, por favor. Uma decisão da justiça pode mudar mais uma vez a empresa responsável pelo serviço atualmente. É isso mesmo que você ouviu, mais uma novelinha, ou melhor, mais um capítulo desta novelinha de quinta categoria que se encontra a limpeza urbana nessa capital. Eu quero saber os detalhes dessa informação com Leonardo Barreto, que está exatamente no Parque Augusto Franco, sede da Ensurbe, e vai nos contar um pouco mais sobre esse novo capítulo. Leonardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. De acordo com uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, publicada ontem, a empresa Tecnal Ambiental em Aterros Sanitários deverá assumir o serviço de coleta de lixo em Aracaju, realizado hoje pela Torre. Segundo a decisão, a Tecnal foi a real vencedora do processo licitatório porque apresentou o menor preço. Só que a empresa foi inabilitada pela Ensurbe no início do processo licitatório por conta de um erro na informação sobre o endereço da sede da empresa. Nossa equipe tentou contato com os envolvidos, mas até o momento apenas a Ensurbe informou através de nota que o processo licitatório está mantido e que irá recorrer da decisão. É com você, Tiago. Obrigado mais uma vez, Leonardo, pelas suas informações. Evidentemente que enquanto tiver janela jurídica, possibilidades no meio jurídico, a Ensurbe vai tentar mais uma vez. Mas o fato é que a população, de uma forma geral, está cansada dessa novelinha. E a gente não consegue entender por que, de alguma forma, a Prefeitura de Aracaju tenta direcionar desde o início esse certame, essa nova licitação para essa empresa que agora presta serviço. São questionamentos que nós levantamos, questionamentos que as pessoas levantam nas ruas, só não ouve quem não quer, não é? E a gente vai continuar cumprindo com o nosso papel de mostrar aquilo que está acontecendo, com transparência e verdade absoluta. Absoluta, tá bom?